E o primeiro hospital de campanha do governo federal foi entregue em Águas Lindas de Goiás. A estrutura vai atender a população goiana e a do entorno do Distrito Federal. Essa unidade é uma unidade transitória, modular, de 200 leitos. Todos eles têm a capacidade de evoluir para leito de cuidado intensivo, a depender da demanda e a depender da disponibilidade de ventiladores também.